Explode PE, tá tipo efeito nuclear Toma, e aí favela, parou a batida por que mano, solta o grave que ela quer dançar caralho Esse cara é um viagem do caramba velho, ele sofre Oh, tu vai, vai, no beat tu senta, 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 no grave tu representa aqui que a gravinha arrebenta No beat tu senta, 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 no grave tu representa aqui que a gravinha arrebenta No beat tu senta, 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 no grave tu representa aqui que a gravinha arrebenta Explode PE, tá tipo efeito nuclear Pa, 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 vela no beat, no beat Moleque brabo do hit Hit diferenciado que as bambinas ficam loucas No poder desse grave ela vem jogando a porra Só a bambina se representa das amigas mais que senta Desse jeito eu fico rindo então vem experimentar Eu sei que tu é a mais brava então chega e arrebenta Toma E aí favela, parou a batida por que mano? Solta o grave que ela quer dançar caralho Esse cara é um viagem do caramba velho, ele sofre Oh, tu vai, vai, no beat tu senta, 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 no grave tu representa aqui que a gravinha arrebenta No beat tu senta, 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 no grave tu representa aqui que a gravinha arrebenta No beat tu senta, senta, senta No grave tu representa que cada viagem